Foi aberto nesta sexta-feira e segue até domingo o Liquida Bazar. A iniciativa do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae Caxias, está sendo realizada numa casa de eventos da Avenida Santos Dumont, próximo ao Complexo Municipal de Saúde, onde o objetivo é dinamizar e abrir oportunidades de negócios ao comércio local. Quase duas mil pessoas já passaram pelo local logo na abertura, onde estão instaladas 22 empresas com uma variedade em roupas, calçados, cosméticos, dentre outras opções, com descontos que variam de 50% a 70%. Uma estratégia importante para o Sebrae, essa parceria com os comerciantes de Caxias, então acaba estimulando a população caxiense a conhecer também as lojas. O evento que o Sebrae está promovendo é um evento importantíssimo para a valorização mesmo do nosso comércio e é ímpar para a nossa cidade. É um grande evento. Por ser o primeiro, eu tenho certeza que na frente só tem de acrescer. O artesanato de Caxias também está presente por meio do Centro de Artesanato Edmir Chaves Assunção, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Nós trouxemos aqui as bonecas de pano, bijuterias, os produtos de sementes da terra, que é muito procurado na cidade, os lápis, lapiseiras, e os materiais também, bambu, bolsas de tecido, e os crochês, que é a tendência, muito procurado também. Estamos aqui com o nosso artesanato, com vários produtos regionais, trabalhos com sementes, aqui nós temos várias opções para a população de Caxias conhecer um pouco do nosso artesanato. Esta é a primeira edição do evento que pretende entrar no calendário empresarial de Caxias. A proposta principal é dinamizar o comércio local, fazer com que as empresas girem seu estoque. É um momento sazonal, é um momento de estagnação do comércio. E aí as empresas precisam estar atentas a essa proposta, que é também de divulgar a sua empresa. E aí as empresas de Caxias... E aí as empresas de Caxias... Legenda Adriana Zanotto